Olha quem está de volta aqui, o doutor Marco, o professor Marco, rapaz, esse homem é uma celebridade da intelectualidade. Até que rimbora, Doutor. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela recepção, boa tarde. Por isso que eu trouxe de volta, e hoje ele traz aqui a doutora Cristina Pereira, que é nada menos, nada mais do que professora da USP, da Universidade de São Paulo. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bom. A senhora está participando aí do projeto Brada. Conta um pouquinho como é que a senhora está vindo desse projeto, que já aconteceu e está tendo continuidade. Fala para a gente. Sim, então, fui convidada pelos meus amigos e colegas para participar desse evento. Sim. E dei um minicurso durante três dias para os alunos. Versando sobre o que, professora? Sobre imagens medievais. Imagens medievais. Exatamente. Por que a senhora enfoca assim, digamos assim, rápidas entrelinhas? Então, eu enfoco como as imagens são feitas. São, sobretudo, imagens em livros. Sim. Então, a ideia é tentar entender por que eles fazem essas imagens nos livros. São imagens muito ricas, livros muito ricos. Sim. E muito complexos, né? Então, são belíssimas imagens. E o quórum, as pessoas estavam lá. Foi dentro da sua objetividade, da que a senhora pensava que participou de todos esses eventos? Sim, foi ótimo. As pessoas muito interessadas, os alunos muito sérios. É um tema novo, né? Isso aí não é comum em palestras, em cursos, se dialogar e discutir assuntos dessa natureza, não é, professora? É novo, na verdade. Como no Brasil a gente não teve idade média, agora, com a internet, esse conhecimento tem chegado. Sim. Então, assim, graças à internet, a gente consegue acessar bibliotecas fora do Brasil. O mundo virou uma peteca, uma bola de bumbum, né? Exatamente, exatamente. Essa é a doutora Cristina que falou rápido, ela estava falando de assunto medieval, mas vale para a modernidade, né? Sim, exatamente, exatamente. É isso aí. Agora, professor, como é que foi lá a sua participação? Foi legal? Eu estou vendo que a entrevista que nós temos aqui bombou aí nas redes sociais, sabia? Olha, fico feliz. Foi do jeito que você esperava o público, o diálogo, a interseção das pessoas que fizessem as inscrições. Como é que você viu esse primeiro passo que vocês deram lá da UFMA? Ô, Cirilo, foi um passo muito importante, uma parceria já de muitos anos entre a UFMA e a UEMA. Sim. Então, na pessoa aqui da minha querida amiga, a professora Adriana. Já está aqui conosco. Já estará aqui, né, Cirilo? Olha, foi surpreendentemente muito bom. Sim. Aprendemos muito uns com os outros. Eu acho que o Maranhão... É um feedback, né? É um feedback. É uma troca de experiência. E o Maranhão se enriqueceu muito com essa troca de conhecimentos. Sim. Então, nós tivemos aí, para o estado do Maranhão... Sim, foi bom. Para nós, individualmente, uma troca de conhecimentos, como você citou, né? Conhecimentos aí que engrandecem a nossa vida. E foi um assunto diferente, né? Foi. Uma alternativa, uma coisa assim que não era muito comum aqui acontecer, encontros dessa natureza aqui no Maranhão. Exatamente. Parabéns, Cirilo. Muito obrigado. Eu fui o coordenador, né, do evento, mas sempre muito bem assistido por colegas, por alunos. E o que vem agora? Qual o próximo passo? Olha, o próximo passo vai ser o Encontro de História Antiga e Medieval da UEMA. Sim. Coordenado, habitualmente, pela professora Adriana Zirer, que também é do nosso Grupo Brada. Brada. O Grupo Brada existe desde 99. 99, pega atenção. Olha, já um grupo longevo, né, você pode perceber. Quase 23 anos, praticamente. Quase 23 anos, você deve perceber. E um grupo muito pródigo em conseguir eventos, conseguir lutar por financiamentos. Sim. E nós somos apaixonados por História Medieval. Pronto. Então, nós fazemos isso com um profundo prazer. É a pesquisa, né? É a pesquisa. É, doutora Cristina, de vez em quando aqui no programa, eu gosto de buscar pesquisa, né? Mostrar coisas assim que as pessoas não buscam dentro da... Porque o homem que pesquisa, o ser humano que pesquisa, que vai atrás da história, eu digo sempre, quem não tem história pra contar, não merece nem viver. Doutora Adriana, que está de volta, que esteve aqui com o doutor Marcos, que já vendeu o centro de depoimento sobre o projeto Brada. E o que a senhora tem acrescentado sobre essa continuidade desse projeto, doutora? Grande abraço e boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Cirilo, por nos chamar aqui mais uma vez. E a gente quer dizer, assim, que o Encontro Internacional de Estudos Celtos e Germânicos foi um grande sucesso, com um público de 170 pessoas, com sete... Oi? 170, quem queria ver, participar e aprender, né? 170, com um público inscrito de 170 pessoas, e com uma participação bastante expressiva, tanto na UEMA, nos minicursos, quanto na UFMA. E a gente teve cursos como esse curso maravilhoso da Maria Cristina, sobre imagens nos manuscritos medievais, muito interessante. E mais outros seis cursos, né? Sim. E tivemos várias mesas redondas, com a participação de professores de Portugal. Aquela tradicional dinâmica de grupo, né? Isso. Tivemos participação de professores da Universidade do Porto, três professores, e tivemos um professor da França. Ó, internacional. Internacional. Professor José F. Morcel. E tivemos também a conferência de encerramento muito interessante, com o maior medievalista brasileiro, que é o professor Hilário Franco Júnior. Sim. E a última atividade do evento foi uma oficina de... Oficina não, teve a oficina de música medieval, mas teve também um concerto de música medieval muito bonito, que finalizou o evento ontem. Foi, assim, um sucesso. Sucesso total. Sucesso total. Eu queria que ela viesse aqui para falar isso aí. É só o que eu queria saber. Você entendeu? Doutor Marcos, grande abraço. Um grande abraço. Quando vocês retomarem a São Luís com a Cristina, com vocês, que ela adorou o Maranhão. Nós moramos em São Luís. É, nós quase moramos, né? É isso aí, é discutir o conhecimento, que quem aqui não bota, ó, meu pai me ensinava, não bota por aqui. Aliás, pode até botar por aqui, mas não é coisa que preste. Ah, sem dúvida. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Diga. É, só para lembrar que nós continuamos com outros projetos. A professora Marcos e eu trabalhamos na UFMA e na UEMA. E para o ano que vem nós temos oficinas medievais. Nós temos o oitavo encontro internacional de história antiga e medieval do Maranhão. Pronto. O oitavo, que eu falei, é o décimo, na verdade. É o décimo encontro internacional, que é mais ou menos no formato desse. Muitos convidados nacionais, participação de convidados internacionais e uma ampla participação do público maranhense e de outros estados do Brasil. Tchau.